Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, o tráfico de diamantes é, obviamente, um crime económico, mas no caso de muitos países, sobretudo na África Austral, é um crime humanitário também. Nos anos 90 estima-se que entre 4% e 20%, no caso da União Europeia, dos diamantes transaccionados fossem provenientes de zonas em conflito, quer elas sejam à Angola, à Serra Lioa ou ao Congo. Estes foram diamantes extraídos pela violência, pela escravatura, pela exploração e foram usados para financiar conflitos armados. São por isso chamados diamantes de sangue ou diamantes de guerra. São diamantes que se multiplicaram nos mundos ocidentais perante sim muita passividade e sim muito sinismo de quem compra estes diamantes sem querer saber de onde vêm e a custo foram extraídos. O processo de ali vem tentar tratar este tráfico foi originado por ONGs, por organizações internacionais, por parlamentares do lado europeu e do lado dos Estados Unidos também e é uma forma de tentar regulamentar o tráfico de diamantes, tentar certificar. Este decreto-lei faz a tradução deste processo para a lei portuguesa e nós vamos acompanhá-lo. Achamos que é importante haver a regulamentação. Mas queremos deixar claro que nem este processo acaba com todas as formas de exploração e não o colonialismo dos países africanos, nem acompanhamos a visão que diz que temos que abrir mais uma área de negócio na área dos diamantes. Quer sejam diamantes de conflito ou não, muitos destes diamantes são extraídos à custa da exploração e de salários baixíssimos de muitos países governados por governos não democráticos e por ditadores. Não acompanhamos esse tipo de comércio, sejam eles classificados como diamantes de sangue ou não. Achamos, no entanto, que esta regulamentação é um passo muito importante nesse sentido e vamos acompanhá-la com certeza. Muito obrigada.